Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é transformando a minha maquiagem do dia, que eu saí no dia a dia normal, então eu fiz uma leve, muito leve maquiagem, numa maquiagem noite, sem remover o que já tem. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Vou tirar só um pouco da oleosidade do meu rosto com o lenço umedecido. Não vou mexer na sobrancelha, porque ela já está feita e vou transformá-la em uma maquiagem mais fashion para a noite. Vai que vocês estão no trabalho e apareceu uma oportunidade de sair, né? Então vocês podem fazer uma transformação bem rapidinho no banheiro do trabalho mesmo. Primeiramente, eu vou passar o marrom como base aqui, vou fazer um olho bem marcado, escuro, olho tudo. Quero um olho bem marcado. Qualquer sombra marrom que vocês tenham, vocês passam aqui na pálpebra móvel, em toda a pálpebra móvel. Então eu vou vir com a sombra lilás, escura, tipo essa aqui, deixa eu mostrar a vocês, tipo essa. E passo aqui, um olho bem marcado, bem escuro. Carrego muito na sombra, meninas, muito mesmo. Não se preocupar com as laterais aqui, que depois a gente tem que dar uma limpada, isso não é um problema. Agora eu vou vir com um preto aqui, ó. No outro também. E com o outro pincel eu vou esfumar esse preto aqui. Sempre dando essa levantada aqui no final, tá vendo? Acompanhando o desenho dos olhos. Agora eu vou aplicar uma sombra. Deixa eu pensar. Uma sombra, um pouco esverbeado, claro. Pra dar uma iluminada aqui. Aqui em cima eu vou passar um tom mais claro ainda. E tá caindo tudo, clarinho aqui. Pra contrastar com o escuro. Vou dar uma esfumada em todos. Em todas as cores. Deixa eu pegar um outro pincel e esfumar. Quando vocês dão uma esfumada, as cores se unem mais e ficam mais natural, né? Não mostra muito a marcação de uma sombra pra outra. Então é importante sempre dar uma esfumada nos olhos. Vamos tirar o excesso que passou aqui. No outro também. O delineador. Então eu vou procurando o meu delineador. Ok, vamos passar o delineador agora. Vou passar o rímel. � 4, 2, 3, 2, 1. Cor 주imentos. E aí. Vou passar o meu pó lúcido. Vou passar o meu pó lúcido em todo o meu rosto, da Maybelline também, não sei se vocês estão vendo, o pó lúcido. Eu adoro os produtos da Maybelline, uso quase todos, adoro. São bons e não custam tanto, né? Isso que é importante. Agora, eu vou vir com o meu marrom de contorno e vou fazer o meu contorno, porque não saio sem contorno, né? O contorno é da ponta do nariz até a sobrancelha, tá? Ponta do nariz até a sobrancelha. Nossa, contorno é tudo, adoro. Tá vendo? Vamos já começar a mudar do maquiagem pro dia, pra maquiagem da noite. Já tá dando diferença, né? Outra coisa. Agora, eu vou vir com o blush. Deixa eu escolher um blush. Eu vou passar esse bronze aqui, da Sephora. É belíssimo. Tiro o excesso. Em cima do bronze, eu vou passar esse blush aqui. Dá um ponto diferente, mas coradinho, ó. Só um pouco. Clicar dando umas batidinhas aqui. É, um iluminador líquido, que eu tô adorando usar. E por cima dele, eu passo o iluminador da MAC. Que aí dá um efeito ainda mais luminoso. Que diferença, né? De como tava antes pra agora, né? De uma maquiagem bem sutil, simples, pra lavar pro trabalho. Pra uma maquiagem pra sair de noite, que você pode fazer muito rapidamente. Ainda no seu escritório, no trabalho, onde é, onde você estiver. No final de experiência, você leva esses produtinhos, ó. E faz bem rapidinho. Uma rosinha. Porque como os olhos estão muito chamativos, eu quero um batom mais claro. O batom é da Essence, tá, meninas? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui. Pronto. E aqui está o visual. Pra vocês saírem à noite, no frio, né? Aí do Brasil, onde vocês estiverem, tá? Ou até mesmo, numa época mais quente. Só que como no Brasil é frio, eu já tô usando um look de inverno pra vocês. Pra mostrar essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Viu como é simples de fazer? Então é isso. E se gostarem, dá um joinha. Se inscreve no canal e até meus outros vídeos de maquiagem pra vocês, tá bom? E se inscreve no canal e até meus outros vídeos de maquiagem pra vocês.